E agora nós vamos com mais uma música do Tori Matias Que faz bastante sucesso nos eventos Sereinha Linda O meu coração palpita quando eu vejo Na praia uma moreninha Ela é bonita, ela é demais Ela é uma sereinha Ela é bonita, ela é demais Ela é uma sereinha Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo aqui me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo aqui me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Não posso negar que estou apaixonado Se quando vejo ela fico assim alucinado E o corpo moreno que ela tem Para se dizer vem aqui meu bem E o corpo moreno que ela tem Para se dizer vem aqui meu bem Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo aqui me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Sereinha linda do mar azul Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo aqui me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Sereinha linda do mar azul Sereinha linda do mar azul Seu corpinho lindo aqui me seduz E o seu olhar é uma tentação Que quase faz parar o meu coração Que quase faz parar o meu coração Que quase faz parar o meu coração E o seu olhar é uma tentação Sereinha linda do mar azul